Oi Fofuxos, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos colorir a Peppa e os amiguinhos dela lá na escola que estão aprontando todas com o Papai Pig. Olha ele aqui todo cheio de faixa, gente! Então tá pessoal, vamos começar a colorir! Nós vamos começar com o Gerard, ele é uma girafinha que usa roupa azul. E fiquem muito ligadinhos no vídeo, Fofuxos, porque hoje eu vou pintar um dos personagens com a cor errada. Quem souber qual é o personagem, deixe um comentário pra mim! Próximo é o cachorrinho Dani. Próxima amiguinha é a Suzy, ela é uma ovelhinha. Essa daqui é a Cat Candy, uma gatinha ruiva. Próxima personagem, eu achei que era o Pedro Pony por causa do óculos, mas como ele está de vestido, eu não sei o nome dessa personagem. Quem souber, falem pra mim nos comentários! A Peppa, como sempre, está usando um vestidinho vermelho. Essa daqui é a Madame Gazela, que é a professora da escola. E aí, por último, coitadinho do Papai Pig! E aí, peraí! Prontinho, agora só faltam as sombrinhas de cada personagem, o chão e a parede da escola. Transcrição e Legendas Pedro Negri